E agora eu estou aqui no Gama Shopping na Luarte Calçados com o Claudeci para falar sobre o concurso Talento Sertanejo SBT Brasília. Claudeci, Brasília pode ser considerada mesmo a capital sertaneja? Depois que o SBT está apoiando aqui agora, posso considerar, mas tem mais. Brasília tem tudo para ser o estouro, a capital do país e tem mais. Fica atento que o SBT e a Luarte Calçados vão me ajudar a realizar esse sonho, né? Tirar um Sertanejo daqui, um Sertanejo daqui para o Brasil. Então é isso aí, Brasília tem tudo para explodir. Passa, passa esse padrão para frente, Deus fez o Goiás para a gente e nada vai mudar, mudar, mudar. Beleza, conta para a gente quando que começou essa sua história com o Mundo Sertanejo. Com o Mundo Sertanejo, todo dia chega lá no escritório, um querendo comprar um DVD, um querendo fazer um banho, um querendo fazer um monte de parcerias. E aí você vai conhecendo a história de cada um e você vai vendo que o Sertanejo tem muito Sertanejo em Brasília que está escondido. E falta um empurrão de alguém, empresa particular, empresa privada, falta esse empurrão. Tem muito Sertanejo, tem muito cara talentoso e a Luarte tem o maior prazer de apoiar da maneira que pode, apoiando esse Sertanejo. Você, cantor ou cantora, deverá gravar um vídeo caseiro de no máximo 3 minutos com sua performance musical Sertaneja e encaminhar o link do vídeo para o site sbt.com.br barra talento sertanejo. Para validar sua intenção em participar do concurso, é necessário preencher o formulário de inscrição. O candidato do vídeo mais curtido na página do Facebook do SBT Brasília será o vencedor do concurso e vai se apresentar nacionalmente no programa do Ratinho. Quais são os artistas consagrados nacionalmente aí do Sertanejo que são referências para você? Ah, tem muito, tem muito. Por exemplo, Jorge Matheus, o Gustavo Lima, que é o Sertanejo universitário, está estourado aí em tudo quanto é aqui. E está perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela está pirada, está perdendo a linha. Em Brasília está faltando esse cara e a oportunidade é agora, entendeu? E tem mais, o que a Luarte puder apoiar, vai estar apoiando o Sertanejo de Brasília. Quais são suas dicas para o artista local aqui de Brasília bombar aí no Talento Sertanejo? Em primeiro lugar, acreditar em você, entendeu? Para de ficar cantando no chuveiro, para de ficar cantando no carro, acreditar em você. Monta seu negócio, escreve no SBT, acredita em você e pronto. Vai pedir um reforço, pede um apoio ali, um apoio acolá, cada um ajudando, você vai chegar lá. Mas acredite em você. Ok, muito obrigada. Então, gente, não perca ainda hoje, no programa de hoje, daqui a pouquinho a gente vai entrar na Luarte e você vai conferir promoções imperdíveis. Vocês vão conferir também o valor dessa bota aqui maravilhosa que eu estou, para você arrasar nos eventos sertanejos. Tira o pé do jantar no Chone. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão.